Chuazeiros! Começou a última etapa do D-Daz Loops aqui no Palmeiras, tá sensacional! E quem a gente trouxe? Um elenco maravilhoso! Vamos começar! Bum! Chacalaca! Vavo! Nossa, sabia que eu sempre quis que você aparecesse no chua, né? Pois é, então, estamos conversando aí de trocar telefones para já marcar, já me passaram o endereço do estúdio. Já estou treinando aqui, ó. Vai rolar um x1, desafio de habilidades, o que mais é? Tô dentro de todos, não sou muito habilidoso. Dá pra jogar bolinha de gude com ele. Tem alguém que tá faltando antes, ó. Tô aqui com ele também. Isso se chama medo. Isso se chama medo. Tô aqui com ele. É muito beijo pra ele. Odel Beckham Jr. Odel Beisso Jr. Odel Beisso Jr. Odel Beisso Jr. Odel Beisso Jr. Exatamente. Nossa, olha a cara dele, ele sempre é diferenciado. É um crime, é um crime. Eu sou Arouca. Tô aqui com ele, Arouca, Arouca% Sidney Gabriel. Sidney Gabriel e eu estou aqui agora com André Pablito Parisi. Somos irmãos. Me apresenta, por favor. Estamos aqui também com a Breisters. É nóis. Super James ativado. Tá rolando muito jogo foda lá dentro. Compõem tudo porque o bicho pegou. E no final vai ter uma cesta no meio da quadra da Gabriela. E a gente vai invadir o aliança. Na moral, não parece uma bolinha de gude? Não parece uma bolinha de gude? O que é isso aí? O que é isso aí? Bom! O Tchakawaka! E o Tchakawaka! E o Tchakawaka no basquetebol! E ele devolveu! SP Urba de próxima partida! Primeira do dia! O seu destino aqui resolve, paul é cabulinho, só saudade! Meu! Um topo crossover em balaão! 4, 3, 2, 1 e vai! Primeiro jogo! Primeiro jogo! Primeiro jogo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? 5, 4, 3, 2, 2, 3 Jogo empatado! Jogo empatado e vamos para a prorrogação! Jogo empatado e vamos para a prorrogação! Música 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 Se inscreva no canal. 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 Parabéns, meninos. Parabéns, meninos. Nos vemos em dezembro. Será que vocês vão ganhar? Lógico, lógico. Vamos lá. Fique ligado que vai ter a final em dezembro. Só com os campeões do Agidas Supes. E aí vai ter o campeão supremo. Se inscreve aí. Deixa o seu like. Curta, compartilha. E quem é o campeão aqui, cara? A campeão! Aú!